Você poderia falar sobre o princípio de correspondência, uma das sete leis herméticas, o que está em cima e o que está embaixo? Sim. Então vamos lá. Então o que a gente tem? Vamos colocar aqui, assim, tratar uma linha aqui. Aqui, vamos colocar aqui em cima, dimensões superiores, aqui o mundo, aqui embaixo, 3D. Aqui está o Otávio aqui. Então existe o Otávio aqui, existe o eu superior dele aqui. Vou colocar o maisinho, porque é masculino. Tá? Então, o que está em cima é igual o que está embaixo. E aqui embaixo, existe tudo que se projeta, então vou colocar assim, colocar aqui assim. Realidade. Então, realidade, ok? Então o que acontece? Você está ligado em duas coisas. O que está em cima é igual o que está embaixo. O que está dentro também é igual o que está fora, tá, gente? Então esse é o princípio da correspondência. Então o que acontece? Antes de algo acontecer aqui no físico, ele acontece nas dimensões mais sutis. A energia, primeiro, ela é gerada. Uma frequência é gerada, né? Na parte da luz, do seu corpo de luz, uma frequência é gerada. Uma vez que essa frequência é gerada, ela vai refletir em você que está aqui embaixo, e você vai cocriar fora na realidade. Então assim, assim como em cima é embaixo, assim como dentro é fora. Então vamos lá, existe um casal de deuses criadores, né? O casal criador, porque o casal criador não é um velhinho de barba, né? É uma energia masculina, feminina, é uma trindade. Então se ela é uma trindade, então aqui eu vou ter, né, a ponta do triângulo. Opa, não ficou muito bom o meu triângulo não. Mas aqui eu vou ter o masculino e o feminino. Aqui eu tenho o neutro. Certo? Neutro. Então imagina que isso aqui é um triângulo. Aqui você tem a trindade, ok? Aqui o eu superior masculino, eu superior feminino. Reverbera pra cá. Você vai ter dois bonequinhos aqui. Centro de cá. Então aqui você vai ter em cima e embaixo. Masculino, feminino, masculino, feminino, ok? Estamos aqui. O casal em cima é igual o casal que está embaixo. Então o equilíbrio de polaridades. Dentro disso cada indivíduo já reverbera isso. Porque cada indivíduo ele já tem, sendo homem ou sendo mulher, masculino e feminino dentro dele, positivo e negativo dentro dele. Então ele espelha o deus criador em cima. Mas quando é um casal, embaixo, se desenvolvendo, em harmonia, união, crescimento, eles espelham também o deus criador em cima. Positivo, negativo e neutro. A trindade que volta ao uno, que é o equilíbrio das duas polaridades, que é o equilíbrio do yin e do yang, que você vai ter aí, como é que faz aqui? Como é em cima e embaixo. Só que da mesma forma, esses dois aqui, na cocriação deles, vão reverberar em algo aqui, que é a... Vou colocar aqui, realidade, tá? Realidade. O que é realidade? Na verdade, isso não é a realidade, né? Em cima vem a parte energética, embaixo o mundo da 3D, como ele se concretiza para você. Então, realidade, 3D. 3D. Então, assim como é em cima e embaixo, você recebe as informações, a energia vem de cima, você gera a energia embaixo, você reverbera lá em cima, e você gera uma energia, uma frequência dentro de você, e você cocria a sua realidade. Ok? Então, o que acontece dentro disso? Aquilo que você sente dentro gera uma frequência, cocria o contexto ao seu redor. Se você se sente vítima de tudo, vítima de tudo, sempre injustiçado, você começa a atrair um monte de situação de injustiça. Porque a energia que você emite, com uma antena para cima, você emite que você é vítima de injustiça, como um Deus criador, você determina no seu universo a injustiça, e aquilo reverbera para baixo, no seu contexto de 3D, a injustiça na sua vida. Então, assim, o Deus criador, tudo aquilo que você vibra e gera como frequência, você cocria. É em cima, é embaixo. Casal criador, quando duas pessoas começam a se equilibrar embaixo, primeiro você individualmente, você tem que ter duas polaridades, masculina e feminina, positivo e negativo equilibrados, entre você e o seu yin, seu yang equilibrados, você está desenvolvendo a sua trindade, a sua capacidade de cocriação, o seu elemento neutro, o equilíbrio das polaridades de maneira dinâmica. Para você acessar dimensões superiores, você precisa aprender a gerar essa trindade, neutralizar as polaridades, sair daquela bipolaridade, tal grupo é bom, tal grupo é ruim, é o bem contra o mal. Gente, o equilíbrio para você subir aqui, vibratoriamente, está no neutro. As dimensões superiores. Então, não adianta você ficar polarizando tudo em luz e sombra, trevas, não sei o quê, sempre achar um culpado para aquilo que acontece com você. Essa maneira de pensar ou de vibrar indica uma limitação sua consciencial e vibratória. Então, você dificilmente consegue ascender para dimensões superiores, porque você não consegue nem equilibrar seus hemisférios cerebrais direito e esquerdo. Para centralizar a energia no frontal e conseguir trabalhar naquilo que está acima. Os seus eus do futuro, os eus superiores, o que está acima ou o que está na frente no futuro, acima está embaixo, acima das membranas. E aqui embaixo, você, o que está dentro, está fora. Assim como você vibra, você corresponde ao que está acima e você vibra e cocria seu próprio universo. Essa é uma maneira de a gente analisar o que está em cima e o que está embaixo. Vamos analisar de outra maneira que não é contrária a essa, é complementar. Então, vamos lá. Imagina que em cima nós tenhamos as estrelas. Imagina que em cima as estrelas vão refletir a centelha divina de cada um aqui embaixo. os eus do futuro, os eus superiores, as luzes lá de cima. Tá? Agora eu vou apagar. Tem até a letra do Raul Seixas, todo mundo é uma estrela. Então, aqui a gente tem a membrana, as membranas, né, acima do sistema Terra. E aí o que acontece? Quando você olha para a Lua, muitas vezes, ela parece um espelho, como se a membrana aqui fosse um espelho, ou a Lua fosse um espelho, cheio de cratera, buraco, mais as estrelas, mais uma série de coisas. Então, de alguma maneira aqui, o que está em cima, o universo que a gente encerga em cima, reflete todo o sistema Terra embaixo. Aqui os nossos continentes, tal, 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 o jeito que a gente conhece, borda de gelo com abertura aqui, outras terras, outras terras, outros anéis, outros anéis, outros anéis, além da borda de gelo. Então, isso aqui em cima, o céu, o universo, ele é um espelho também, de uma certa maneira, daquilo que temos embaixo, das outras terras. Por isso, nós falamos de extraterrestres e extradimensionais. Os extradimensionais vivem em dimensões superiores, né, então, os nossos parceiros são extradimensionais, e os extraterrestres são os vizinhos que vêm de outras terras, além da borda. Aqui, você tem um espelhamento, né, o que está embaixo. Então, o que está em cima também é o que está embaixo. Então, é uma outra maneira de você utilizar esse conhecimento, que se aplica, na verdade, a tudo, né. O que está em cima é igual ao que está embaixo, e o que é dentro é igual ao que está fora. Ok?